E aí pessoal, tudo bom? Bom dia. Hoje estou aqui na praça. Eu vim aqui conversar um pouco com vocês porque a nossa ONG, ela está para começar. E desculpa aí pessoal, os cabelos meio bagunçados, a gente anda de moto, não é fácil, não. Mas voltando aqui o assunto, a nossa ONG ela está para começar, nós temos aí todas as documentações, agora final de ano, final de ano é um pouco mais complicado. Mas eu sempre que estou aqui conversando com vocês, dando um respaldo, um feedback, para que todos vocês saibam e possam convidar mais pessoas, possam te chamar. Nós temos um canal no Youtube, no Instagram, para que vocês também possam estar contribuindo com o vídeo, porque não, né? Seus vídeos, seus comentários e suas palpites, né? Suas, como é que eu posso falar? Mostrar as formas que vocês também acham que pode ser melhor, para que a gente alcance mais pessoas e para que a gente possa crescer essa ONG, né? Nós estamos aqui com o primeiro passo, né? Na verdade o segundo, o primeiro passo a gente já deu. O primeiro passo foi a gente arrumar o advogado, então a gente conseguiu arrumar o advogado. Esse advogado, ele está nos orientando e... Através da empresa, né? Que cedeu o seu advogado. Então nós já temos com um custo menor. Agora nós temos um outro problema, né? Que é a parte da escritura. Lá, 318 reais, eu estou pensando em lançar uma rifa, para que a gente possa dar continuidade a esse projeto. Esse projeto, nós queremos ele todo certinho, todo perfeito, né? Então, a gente precisa abrir, ter esse CNPJ e tudo mais. Até porque no futuro, a gente quer uma sede fixa, ou alugada, ou até própria mesmo da ONG. Enfim, e tudo isso requer custos, né? Então, logo, nós estaremos lançando uma rifa, para estar tentando cobrir esses custos. E também, estarei em janeiro aí com o pessoal, estaremos vendendo as mudas, para poder arrecadar esse dinheiro. Também mais uma, mais um respaldo para vocês, né? A gente também, no caso eu sou técnico agrícola, eu tenho também horas em silvicultura, e estou me disponibilizando o nome da ONG, diretor como sou, para palestras em escolas, em ambientes e tudo mais. Então, fica aí o convite para quem quiser, escolas, encontros em gerais. E também, quando quiser bater esse bate-papo aqui gostoso, né? Que nem agora. Também, a palestra pode ser virtual e pode ser presencial, tá? Eu estou à disposição, me ponho à disposição, para estar falando sempre do meio ambiente, e como a gente pode estar agindo e fazendo da melhor forma possível, para que as coisas venham a dar certo. Então, é isso pessoal, siga-nos lá no nosso Instagram, que é Parceiros do Planeta, nosso Twitch, nosso YouTube, para a gente poder ter um pouco de engajamento, e poder estar passando essas informações, e estar sempre batendo esse bate-papo gostoso com mais pessoas. Tá bom? Então, até mais. Eu sempre vou estar lançando vídeos aí. Estou pensando também em fazer uma série sobre plantas medicinais, e espero que vocês gostem.